Oi, tudo bem meninas? Eu queria falar hoje sobre dança contemporânea. Muita coisa eu tenho pra falar sobre isso. Não me canselem. Uma cara neutra. Uma cara neutra. E não é qualquer cara neutra. Você precisa treinar essa cara neutra. Respira, respira. Respira, respira. Respiração. Olha o horizonte. Olha o horizonte. Faz um passo. Respira. Faz um passo. Muito bem. Ai, ai, ai. É bem além. Ai, ai, ai. É bem além. Com isso que eu falo que é o quê? Os preceitos da dança contemporânea. Não penso em nada. Não penso em nada. Bom, tá? Outro preceito básico também é... Imita sons, sons, sons. Imita sons, sons. Porque assim, é muito dança contemporânea. Inspiração é tudo na dança contemporânea. É das gururias. Gururias. Depois de emitir alguns certos sons, que é o... Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Pra quem tá em quarentena e agora uma demonstração. Girou. Descobreira. 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 Respira primeiro. Descobreira. 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 Descobreira.